Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL pra poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A gente já cobriu muitos absurdos aqui na Central. Tanto em questão de leis internacionais, administração internacional em relação a jogos. Mas olha, em questão de Brasil, isso daqui com certeza é o ápice do retardadismo. Sério, isso daqui é o ápice do absurdo. Eu não consigo acreditar que isso tá acontecendo em pleno 2019. Parece piada, mas tem gente da Câmara dos Deputados que lançou uma PL, uma proposta de lei pra criminalizar jogos violentos no Brasil. Não é piada. O cara quer literalmente proibir qualquer tipo de jogo violento no Brasil e dar cadeia pra quem tá jogando. Você tem noção de como isso é retardado? Esse desgraçado perdendo o tempo dele pra fazer uma desgraça dessas? Então, galera, quem fala pra vocês é o Lion da Central. Hoje eu tô aqui com o White, eu já tô puto pra caralho. E a gente vai explicar pra vocês esse absurdo desses desgraçados, desses deputados federeiros que não tem mais nada pra fazer na vida deles. É, galera. Assim, a gente, como o Lion falou, isso já acontece, né, essa cobertura nossa na Central sobre esse tipo de assunto já tá virando rotina aqui porque ele tá saindo muita merda recentemente. A gente pode citar aí, né, na época que aconteceu o ataque lá em Suzano, que o vice-presidente do Brasil falou que as crianças hoje em dia são muito aí, né, viciadas em jogos violentos, né. Já falou bosta também, podia, né, calado é um poeta. Só assim, só assim pra eu rir, velho, só assim pra eu rir nessa desgraça, nessa notícia merda. Aí, beleza. Aí teve também, agora, ontem, anteontem, sei lá, a gente falou sobre o senador, acho que é Eduardo alguma coisa, o Lion coloca na tela na edição. Eduardo não sei das quantas. É, é o Eduardo retardado. Não é eu, meu nome é Eduardo e não era eu. E aí o que aconteceu? O cara quer culpar jogos violentos e ele convocou aí um congresso aí, uma assembleia aí pra discutir sobre isso, né. Discutir sobre jogos violentos e o impacto na vida das crianças, né. Aí o cara não tem o que fazer, né, da vida. Uau! Coçando o meu cu aqui, tive essa ideia, que incrível. Exatamente. E isso é só no Brasil, né. A gente pode pegar um exemplo também que tá acontecendo, que é pessoas que estão sendo presas por jogar Player Knows Battlegrounds, cara. Na Índia, né, Lanho? É. Tipo, bizarro. Então, já tá acontecendo isso fora do Brasil. Já pensou se essa moda pega aqui? Se o cara agora passa esse projeto de merda aí, de lei. Mano, que que palhaçada é essa, velho? E outra, isso aqui não faz sentido, porque... E provavelmente, a gente vai debater ainda e dar a nossa opinião, mas provavelmente, Lanho, eu não sei você, mas eu acho que isso aqui é besteira. Isso aqui não vai passar nunca. É incrível, né. É incrível que isso daqui foi uma reação direta de Suzano. Porque o que acontece? Esse projeto de lei foi apresentado no dia 19 de março, exatamente seis dias depois do massacre de Suzano. Ou seja, rolou Suzano, aí esse cara foi pra poder fazer esse projeto de lei horroroso. E aí o grande deputado, essa pessoa incrível, esperta, maravilhosa, é o Júnior Bozella. Júnior Bozella é do PSL de São Paulo. Foi recentemente, né, eleito. Fez grandes propostas inúteis pra população, que eu já vou passar pra vocês. Inclusive, né, uma proposta aí que é basicamente pra aumentar pedágio, tá certo? Então é um cara muito da hora. O cara já é da hora, porque ele quer aumentar pedágio, entendeu? Ele tem várias propostas. Mas aumenta o pedágio e as estradas continuam uma merda, né? É. Beleza. A estrada vai continuar uma merda, mas ele quer ganhar dinheiro, né? Ele tem que ganhar dinheiro de alguma forma, não é? Tem que aumentar imposto, né? Então, esses desgraçados foram lá. E olha a proposta de lei do grande deputado Júnior Bozella. É a PL, vou aqui pegar, PL 1577, e aí a proposta é criminalizar o desenvolvimento, a importação, a venda, a cessão, o empréstimo, a disponibilização ou aluguel de aplicativos ou jogos eletrônicos com conteúdo que incite a violência e dá outras providências. Ou seja, se você é um desenvolvedor e tá fazendo jogo no Brasil, cadeia. Tá importando jogos pro Brasil que são violentos? Cadeia. Tá vendendo? Cadeia. Tendo sessão, empréstimo, sabe? Tá alugando, disponibilizando, tudo cadeia, velho. Aí eu te pergunto, o que que é? É cocaína? É metanfetamina? É droga? É arma? Você tá traficando? Não. É videogame. Seu desgraçado! É uma porra de um jogo, mano! Você é um filho da p***, mano! Você é um filho da p***! Você não tem mais o que fazer da sua vida! Você quer criminalizar jogo! Você é um desgraçado! É um desgraçado! Mano, eu fico pensando, porque assim, é uma porra de um mercado. É uma arte. É literalmente uma arte. E os caras querem criminalizar, mas eles não querem criminalizar a novela, né? A porra da novela da Globo, os caras lá fazendo traição, né? Metendo a faca no cu da outra, né? Matando o filho, querendo matar o filho. Mas ninguém fala da novela da Globo. Porque a Globo tá pagando o seu cu, tá botando dinheiro na sua carteira, né? Seus desgraçados! Aí, vai lá o filme da Sessão da Tarde, é tiroteio, é Rambo, é o caralho a quatro. Ninguém quer bloquear essas porra. Ninguém, né? Mas o grande Júnior Bozella quer salvar as crianças e as mulheres por causa da violência dos jogos. É muito heróico mesmo, né? Seu cara é de pau. É um desgraçado. É um desgraçado. White, é o que você falou. Pelo menos não vai pegar. Porque se pegasse, meu amigo. Se pegasse, velho. Ah, como eu falei, mano. Até a gente tava conversando antes, cara, que isso aqui já é falado no Brasil há muito tempo, né? Mas eles sabem que, e também não vão deixar passar esse tipo de lei, porque o Brasil ia perder dinheiro, cara. Os jogos, né? Vem muito dinheiro e imposto pro Brasil em questão de jogos. O Brasil é um dos maiores mercados de jogos eletrônicos. Tanto é que empresas focam muito aqui, principalmente Microsoft, né? Sony. Então, a gente tem, sim, a sua relevância nesse mercado. E pensa a grana que o Brasil ia perder proibindo jogos eletrônicos aqui, cara. Tudo bem. Tá falando aqui de jogos violentos. Então, sei lá, jogos pra maiores de 18 anos seriam proibidos, certo? Jogos pra menores teria. Mas, cara, é um absurdo, velho. Isso aqui não vai passar de jeito nenhum, velho. E outra, tem políticos, tem deputados aí que querem fazer leis para diminuir os impostos em jogos. Então, tem gente que apoia isso. E se isso entra em votação, com certeza isso aqui não passa de jeito nenhum, velho. Ninguém é maluco de votar a favor dessa bosta, velho. Não é possível, velho. Essa porra desse mercado tá movimentando mais dinheiro que cinema, que esporte. Tá movimentando muito mais dinheiro que cinema. É por isso que tá dando essa merda, velho. E ele tá dando essas merdas, velho. É impressionante. Eu fico puto. Eu tô, tipo, muito, muito puto. Porque esses caras que tão com a proposta de administrar a porra do nosso país, que já tá cagado. Ao invés de ele ir lá fazer uma PL decente, sabe? Pra melhorar a economia. Pra melhorar a segurança pública. Pra melhorar essa porra dessa corrupção que vocês ficam lavando dinheiro, seus desgraçados. Não! Você tá querendo fazer PL pra proibir jogo, velho. Que jogo tá afetando a mente das crianças. Você é um desgraçado, mano. E não é só proibir, velho. É criminalizar. É código penal. É detenção de 3 a 6 meses com multa pra quem, por conta própria ou alheia, desenvolve. Então, todos os desenvolvedores de jogos, empresas índias aí do Brasil que desenvolvem jogos vão ter que parar de fazer. Ou vão ter que sair. Ou vão ter que fazer jogos, tipo, pra criança. Ou pra menor de 18 anos. Quem vende, então, todas as lojas vão ter que tirar todos os jogos violentos de vitrine. Como é que faz, velho? Como é que faz? Você vai espantar todo o investimento que tem na área de jogos aqui no Brasil, velho. Vocês são doentes? Vai bloquear, literalmente, né? Vai bloquear. E, tipo, mano, quantas vezes a gente já não viu pesquisa sobre pesquisa, sobre pesquisa, falando que não tem ligação um jogo violento com a criança se transformar em violenta? Quantas vezes? Porra de Oxford. Os caras fizeram pesquisas, estudos, pra comprovar isso. Oxford faz isso. Mas esse desgraçado, esse grande júnior bozela, não sabe fazer o óculos dele se ele sentar e desenhar, não consegue fazer isso. Ele vai achar que ele sabe mais. Ele sabe mais que os estudiosos. Ele é muito esperto mesmo. Ele é muito incrível. Mano, é muito simples. A saída mais fácil, a saída mais confortável pra qualquer uma dessas situações de atentados que tá rolando aí de violência, é o quê? É culpar videogame, velho. Ah, a criança foi lá e matou os pais. É culpar videogame. Ah, a criança foi lá e matou tantos na escola e depois matou. É culpar videogame. Tipo, mano, ninguém para pra pensar na porra da segurança pública que tá uma merda e que isso cria uma paranoia em nós. White, você se sente seguro pra poder sair na rua à noite? Claro que não. Não, tá. E de dia? De dia você se sente confortável, seguro, andando na rua à dia? De dia, você sente? Também não. Não, tá ligado? Eu não me sinto, eu não consigo andar na porra da minha cidade com o celular na mão que eu sou roubado, tá ligado? É uma coisa simples que, tipo, você vai na Europa, você vai, tipo, na América do Norte, você não sofre essas merdas em muitos lugares. Mas aqui no Brasil a gente sefre, sabe? A gente tem essa paranoia, a gente tem essa violência, tá ligado? Você liga a televisão, só tem desgraça, só tem chacina, só tem merda, sabe? A escola pública é maltratada, hospital não tem máquina, as pessoas morrem na fila do SUS. Mas assim, a culpa não é do Brasil tá uma merda, a culpa é do videogame, né? Isso é um bando de desgraçados, vocês ainda foram votados, velho. Como é que vocês ainda têm a coragem de querer administrar o país dessa maneira? Mas tem que anotar o nome desses caras aí, daqui quatro anos não vou votar de novo, velho. Pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus. Você pega aqui pra ver a ficha do Júnior Bozella, olha só, as grandes propostas que ele já fez. Ele requiriu a apresentação do voto de pesar pelo falecimento do jornalista e comentarista de esportes Roberto Avalone. Ou seja, o comentarista esportivo Roberto Avalone morreu e ele requiriu uma apresentação de voto de pesar, sabe? Tipo, vamos fazer uma cerimônia pro cara. Caralho, mano. Que útil, né? Falar da morte do cara. O outro aqui, olha só que incrível. Requer a realização de audiência pra aumentar a tarifa de pedágio. Pra reequilibrar os contratos de concessão de rodovia. Tipo, mano, o cara quer aumentar a tarifa de pedágio e você vai me dizer que esse cara tá sabendo o que ele tá fazendo? É sério isso? É na moralzinha mesmo? Não é zoeira. O outro aqui, ó. Realizar sessão solene em homenagem ao aniversário de 30 anos da Associação Brasileira de Terminais Portuários. Caralho, ele quer uma sessão solene pra comemorar 30 anos de uma associação de portos. Caralho, mano. Gastar dinheiro, né, público? Nossa, como isso é útil, velho? Como isso é útil pro público brasileiro? Pro povo? Isso daqui realmente é muito útil mesmo. E o mais absurdo aqui é a emenda dele. Dispõe sobre proibição de nomeação de homens em cargos comissionados da administração pública federal, direta e indireta e da outras providências. Tipo, ele quer proibir que homens assumam cargos da administração pública federal. Tipo, qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido disso? Ah, cara, a gente já percebe que esse cara aí é maluco, velho. Eu não tô entendendo as propostas desse cara. Não sei, ele toma remédio, alguma coisa assim, velho. Esse cara é louco. Esse cara comeu um... Esse cara é maluco. Ele comeu um... Não tem outra explicação. Ele tá maluco. Mano, é um absurdo o que tá acontecendo. Isso tá acontecendo na porra do meu país. Isso tá acontecendo na porra do meu país, mano. Eu não posso deixar isso acontecer de boas e ficar quieto. Eu vou falar o que eu quiser, mano. Eu vou falar exatamente isso. Que é, isso daqui é um absurdo. Isso daqui é um desgraçado. Vocês tem que ficar... Todo mundo tem que ficar sem disso pra não permitir que uma merda dessas aconteça, mano. Aliás, não vai acontecer, né, White? O que você falou? É impossível... Não é possível que os caras são tão burros, acéfalo, retardado, de deixar passar uma pele dessas. Não, não vai passar. Mano, economicamente isso vai ter um pacto violento, velho. Vai ter um pacto violento. Mano, Bolsonaro joga videogame, velho. Pelo amor de Deus. Não, não... É impossível um desgraçado desse passar uma pele. Não vai passar. Mas, mano, o fato disso existir já é uma... Já é um... Já é ridículo. Já é ridículo. Já é um absurdo. Isso daqui é uma piada de mau gosto. Esse cara perdeu o tempo dele. Perdeu o tempo dos deputados pra poder fazer uma votação disso, mano. Sabe o que que é isso, velho? Isso aí, cara, é a galera que nem eu falei no vídeo passado. O senador que é palanque. Esse cara aí que é palanque. Que ele tá usando o desastre que teve, o atentado, pra se promover. Pra daqui quatro anos. Ó, lembra quando aconteceu o Suzano e eu fiz uma proposta de leis contra os jogos violentos? Que foi o motivo pelo qual os moleques foram lá e mataram várias crianças? Então, eu fiz isso. Eu passei isso. Eu propus isso, pelo menos. Nem que não passe, velho. O cara só de propor... A população que não entende sobre isso, vai lá e aplaude. Vai lá e vota no cara depois, tá ligado? E aí o cara fica mais quatro anos fazendo... Fazendo... Proposta pra fazer festinha de porto, pra aumentar imposto de pedágio. É isso que ele fica fazendo depois de quatro anos. E parabéns pra você que vota nisso aqui, né? Se você for da família dele, eu até aceito que você vote, né? Porque é família. Mas se você não é, pelo amor de Deus, né? Só queria dizer que o nosso grande deputado, nosso incrível deputado Júnior Bozella, tá? Ele tem um auxílio moradia de nove mil reais, tá bom? Ele ganha nove mil contos de auxílio moradia. Ele tem oitenta e sete mil reais, tá? Total disponível pra gasto, pra cota parlamentar. E o gasto mensal dele é de vinte e dois mil pra FEV, certo? Então esse cara, sabe, quase não tem dinheiro, quase não tem mais o que fazer da vida dele. Ele ganha toda essa grana pra isso. Pra fazer essas peles maravilhosas. Pra fazer homenagem à comentarista. E pra fazer cerimônia pra dar palminhas pra associação de portos, tá certo? E agora ele quer também criminalizar jogos no Brasil, tá certo? Então eu só queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse deputado incrível, dessa pele maravilhosa, tá certo? E que vocês todos fiquem em ciência da merda que tá rolando aqui no Brasil. Pra ver se vocês conseguem passar pra outras pessoas, pra passar pros seus pais, pra passar pra galera ver a palhaçada que tá rolando na administração pública. A falta de vergonha, a falta de habilidade de ir lá e fazer algo de útil pelo Brasil. Não, vamos tacar a culpa em videogame. Então deixa sua opinião nos comentários. Bora debater sobre essa falta de vergonha na cara desse deputado, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhum upload aqui no canal. Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.